Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema do encontro são os objetivos de desenvolvimento sustentável. O presidente Temer afirmou que o Brasil quer paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. E defendeu uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Para o presidente Temer, é fundamental uma reforma do Conselho de Segurança do órgão para melhor representar os governos mundiais. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil. Paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Esses são os valores e aspirações de nossa sociedade. Esses são os valores e orientações que também nos orientam no plano internacional. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Mas deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando há décadas que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança global. Muitas delas envelhecidas, desconectadas da realidade. Há que reformar o Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do impasse em torno desse tema. O presidente Temer também lembrou o processo de impedimento que o Brasil passou recentemente. Ele garantiu que tudo ocorreu no mais absoluto respeito à ordem constitucional. E disse que agora o governo trabalha pela retomada do crescimento econômico para restituir os empregos de milhões de brasileiros. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo, verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um Judiciário Independente, um Ministério Público Atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Ainda em Nova Iorque, o presidente Temer tem encontros bilaterais com chefes de Estado. Hoje, ele se reuniu com o presidente da Palestina, Marmuda Abbas, que o convidou a visitar a Palestina e o cumprimentou pela posse como presidente. Michel Temer também convidou o presidente da Palestina para uma visita ao Brasil. Outra reunião do presidente Temer foi com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuzinski. Eles conversaram sobre medidas para intensificar e diversificar o comércio e os investimentos entre os dois países. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde garantiu a renovação do programa Mais Médicos. A meta é aumentar cada vez mais a participação de profissionais brasileiros. O Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de brasileiros em mais de 4 mil municípios, incluindo áreas indígenas. Em mais de mil desses municípios, o programa representa 100% dos atendimentos realizados na atenção básica. E o governo garantiu a continuidade do Mais Médicos. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira os resultados da negociação do acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. 11.400 das 18.200 vagas dos Mais Médicos, hoje, são ocupados por cubanos. O acordo prevê que os médicos cooperados sejam substituídos quando completarem 3 anos no programa. Mas o compromisso do governo é aumentar a participação dos profissionais brasileiros. Por isso, espera que 4 mil dessas vagas sejam preenchidas por médicos formados aqui nos próximos 3 anos. Nós publicaremos sequencialmente editais para a chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus 3 anos de permanência. Então, nós precisamos ter paciência e aguardar que a formação de mais médicos através do aumento do número de cursos de medicina no país, que é um dos pilares do Mais Médicos, provoque uma oferta de profissionais que, de fato, se dispõem a ocupar essas vagas. Além de renovar o contrato, o Ministério da Saúde anunciou ainda que a bolsa do programa passará a ter reajustes anuais seguindo a inflação. Em 2017, a bolsa vai passar de R$ 10.570 para R$ 11.520. Também foram reajustados o auxílio moradia e alimentação para os médicos que atendem nos distritos indígenas. Nos primeiros 3 anos não houve nenhum reajuste. Então, houve essa negociação que nós achamos justa, correta, em dar um reajuste inicial de 8,8%, que é o que foi ajustado pelos três anos anteriores, e agora, para cada ano seguinte, haverá reposição da inflação. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação do discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto